O complexo do Abade possui duas trilhas, a do Abade com 500 metros de extensão e a do Vale com 2.500 metros. Percorremos a do Vale, passando por duas fontes benzes, seis mirantes e quatro cachoeiras. A principal delas é a do Abade, com 22 metros de queda e 6 metros de profundidade. A principal delas é a do Abade, com 22 metros de queda e 6 metros de queda e 6 metros de queda. Mas aí você vai encontrar no peça de mim, a man right here I'll forever be. Your shadows cannot cover up your light. Illuminate, oh your warmth how it shines. Beautiful Everything you are inside Throw away All the lies amongst your side Your side Your side So long live the king and queen The knights and thieves The least of these But there you'll find no piece of me A man right here I'll forever be Long live the king and queen The knights and thieves The least of these The least of these But there you'll find no man right here I'll forever be Forever be Forever be Forever be I'll never be more 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 I'll be more Be more I'll be your Tchau, tchau. Agora vai, ae. O grande diferencial entre as cachoeiras do sudeste, que é onde eu moro, e aqui no centro-oeste do Brasil, é a temperatura. Aqui a temperatura da água gira em torno de 24 a 26 graus. Muito agradável. Tchau. 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 Tchau.